Olá, crianças! Hoje nossa aula de matemática, nossa aula 2 de matemática, nós vamos fazer das páginas 273 até 275. Hoje nós vamos finalizar o nosso livro de matemática, tá bom? Então, hoje é as páginas finais, aquelas páginas lá do final do livro. Vamos lá, vamos acompanhar? Bom, hoje nós vamos fazer esses exercícios pra reforçar a unidade, tá? Então, vamos lá. Observe o calendário do mês de fevereiro de 2022. Ainda nem aconteceu, né, gente? Em que dia da semana começa o mês? Lembrem, aqui são os dias da semana e aqui são os dias em números, tá? Qual é o dia da semana que começa o mês? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? Em que dia da semana começará o próximo mês? Então, se aqui terminou no dia 28, numa segunda-feira, o próximo mês começará numa terça-feira. Escreva o nome de três objetos que tenham mais de dois metros de altura. Dois metros de altura. O que vocês têm aí na casa de vocês que tem mais de dois metros de altura? Escreva o nome deles aqui, ó. Três objetos, tá? Objetos, viu, gente? Não é pessoas. Observe os dois momentos de uma mesma manhã em um relógio de parede. Esses momentos correspondem ao horário de saída e de retorno de um ônibus. Então, aqui a gente tem o ônibus, ele sai às sete horas da manhã, ó. Ponteiro pequeno no sete, ponteiro grande no doze. Ele sai às sete horas da manhã, é o horário de saída. E ele retorna às nove e meia, às nove e trinta. Ponteiro pequeno no nove, já quase indo pro dez, porque daqui a pouco, ó, esse ponteiro grande vai começar a andar. E o ponteiro grande está no trinta. Então, nove e meia, nove e trinta. Ele retorna. Agora, responda. Do horário de saída até o horário de retorno deste ônibus, quanto tempo se passou? Então, a gente vai contar. Até nove e trinta. Sete, depois do sete veio o quê? Oito, nove, já são duas horas. E trinta, então, são duas horas e meia. Duas horas e trinta minutos. É o tempo que passou do horário de saída até o horário de retorno. Vamos virar a página. Pinte de vermelho, o que pesa menos de um quilograma. E de azul, o que pesa mais de um quilograma. Então, peguem aí o lápis de cor de vocês e vamos pintar os quadradinhos. O que vocês acham? O prego, ele pesa menos do que um quilograma ou ele pesa mais do que um quilograma? Vai pintar de vermelho ou vai pintar de azul? Eu acho que ele pesa menos do que um quilograma. E a maçã, o que vocês acham? A melancia, uma xícara, um pneu e uma moeda. Então, coloquem aqui as cores que vocês acham que pesa mais ou menos do que um quilograma. Cinco. Cada quadradinho da malha abaixo mede um centímetro de lado. Desenhe um retângulo de onze centímetros por seis centímetros. Então, é bem fácil, tá? Então, vocês vão pintar esse retângulo. Calma, vamos lá. A gente precisa de um retângulo de onze centímetro por seis. Então, a gente precisa de onze por seis. Ó, presta atenção na minha setinha. Contem aí onze quadradinhos na horizontal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, até aqui são onze centímetros. Por seis centímetros. A gente precisa ter seis centímetros na vertical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora eu já sei onde eu tenho que pintar, ó. O meu retângulo vai ficar pintado aqui, aqui e aqui. Até onde deu os onze centímetros, tá? E aí, depois vocês pintem tudo pra ficar um retângulo todo pintadinho dentro, tá bom? Joana observou que com dez copinhos de água bem cheios, dava para encher um recipiente com um litro de capacidade. Então, aqui a gente tem os dez copinhos dela. E com esses dez copinhos, ela enche uma jarra ou uma garrafa de um litro. Quantos copinhos desse tamanho serão necessários para encher um recipiente de dois litros de água? É só dobrar a quantidade de copinhos, né? Porque já que ela quer dois litros. Se com um litro ela precisa de dez copinhos, para dois litros ela vai precisar de quantos copinhos? Dez mais dez. Quantos copinhos ela vai precisar? Escreve aqui. E se fossem três litros? Quantos copinhos seriam? Se fossem três litros, se um litro é dez, três litros vai ser dez mais dez mais dez. E coloca aqui o resultado de quantos copinhos serão necessários. Número sete. Complete. Um metro. Quanto tem um metro, gente? Lembra que a tia Kelly explicou que lá na fita ou na régua, né? A gente tem aquele monte de pauzinhos na régua inteira? E que aqueles pauzinhos significam o tamanho que a gente tem? Então, quantos centímetros a gente tem em um metro? Quantos pauzinhos daquele a gente tem em um metro? Numa fita, por exemplo, uma fita de costura. Quanto que a gente vai ter ali? Um metro é igual a quantos centímetros? Duzentos centímetros é igual a quantos metros? Quando você descobrir aqui, ó, você já sabe a resposta desse. Um centímetro tem quantos milímetros? Quantos pauzinhos tem entre um número e o outro na régua? Lembra? Entre o número um e o número dois, por exemplo. Quantos pauzinhos nós temos ali no meio? Dez pauzinhos, né? Então, a gente tem dez milímetros. E um metro tem quantos milímetros? Nossa, é muito, hein, tia? Um metro tem cem milímetros. Isso mesmo, tem... Desculpa, tem cem não, tem mil milímetros. Isso mesmo, tem mil milímetros. E aqui tá bem fácil, tá? Falei a resposta desse, mas não vou falar desse não. Vou deixar vocês pensarem aí. Marque com um X a afirmação correta. A altura da porta da sala de aula é menor do que um metro? A distância entre a parede do fundo da sala e a parede na qual está a lousa é maior que um metro? A espessura de um livro é maior que um metro? Coloque aqui o que é verdadeiro, tá? Só tem uma verdadeira aqui, tá? Cada quadradinho da malha quadriculada tem dez milímetros de comprimento. Qual é a medida de cada lado do quadrado vermelho desenhado nessa malha? Então, eu quero saber qual que é a medida do quadrado ao lado. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco centímetros. Vamos imaginar que dentro desses cinco centímetros, de cada um centímetro, a gente tem dez pauzinhos aqui, ó. Então, a gente imagina que a gente tem dez pauzinhos aqui, tá vendo? Então, a gente tem dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Então, quantos milímetros nós temos aqui? Cinquenta mm, que significa cinquenta milímetros. E essa é a resposta, porque eu só quero saber quanto tem ao lado, ok? Até aqui só. Hoje a gente finaliza o nosso livro, tá bom? Qualquer coisa vocês entrem em contato, tá bem facinho, tá? Mas se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato. E eu espero todos vocês no Zoom, pra gente poder fazer a correção. Um beijo, segundo ano!